Esta nova geração só conhece mimos. É uma geração tão mimada que nunca ouviu na vida a palavra não. É por isso que está do jeito que está hoje. Sem rumo, sem referência, sem educação. Criança de hoje é de cristal. Basta você lhe dizer não, ele parte-se. Então, para não se partir, os pais fazem de tudo para evitar dizer-lhe não. Crianças de hoje são morcegos. Até meia-noite está acordado. Está ali assim no televisor. Até programas mais velhos que ele. Mas você amanhã não vai à escola e vai entrar às seis e meia. Hoje uma miniatura está com os mais velhos a escutar. Quando o pai diz que não, o papai está a mentir. E o pai disse assim, meu filho, não, eu só estava a brincar. Mas que tipo de educação nós estamos a dar à criança? Criança de hoje tem de tudo. Quem que conhecia tablets, telefones? Muito cedo já tem motorizada, já tem carro, tira carta de condução. Ainda nem sequer os 18 anos tem. Por quê? Os pais dão de tudo. Dão tudo materialmente, mas não dão educação. Hoje é perigoso você virar e chamar a atenção filho de dono. Não faz barulho. O pai já ouviu. Ali só faz doar para o imã mudar salam, para vir por cima de ti. Se você sabe que seu filho é cristal, então não lhe traga para o maçadinho. Senão vão partir. Quando chega esta época de escola, vão comprar material de escola. Está a correr de um lado para o outro, tem que encontrar uma pasta bem tênue. Porque se não compra aquilo, o filho não vai à escola. Se for menina, quer cinderela. Se não tem cinderela, não vai à escola. Vocês acham que nos nossos prédios da boa vizinhança, Se você está no quarto andar, no quinto andar, lá aparece um ringue. Toda a gente está a correr. Você não dorme, só passa o estudo. Quer dizer, ninguém consegue chamar a atenção. Olha, filho, aí também temos vizinhos aí. Não pode perturbar assim. Não, porque a criança é de vidro. Começa a correr de um lado para o outro, você começa a pensar, isto é um campo de futebol. Quase que você leva seu filho, olha, vinha também matricular, também para estudar aqui, aulas de educação física. Mas se você vai lá, bate a porta, olha, vizinhos, só nos perturbar lá embaixo, pode sair uma confusão que vai terminar na esquadra. Nós estamos a estragar muito esta geração. Uma geração tão mimada e não tem educação nenhuma, não tem respeito nenhum, até a forma de falar. Não há adulto, não há criança. Quando uma sociedade não se preocupa com os seus mais novos, podem ter certeza que essa sociedade não tem futuro nenhum. Se você não disciplina o seu filho desde criança, não é depois de crescer que vai ter essa disciplina. A educação não há na sociedade.